Sei quem escolher? Não, escolha você. E ele escolheu. Ele escolheu uma que não saia do mesmo sítio. Chamada Rosalina Machado. Não, Rosalina Feteira. Que não saia do cabine de telefone, do elevador. Capricho de rico. Sou muito rico a não sair do elevador. O elevador é meu, eu fico no meu elevador o tempo que ele quiser. Então, todas as fotografias que há da velha, ela está com os documentos no elevador. Lixou-se. A melhor amiga da minha mãe. Tem 92 anos. E ainda trabalha. Faz table dance. Sem a minha missa língua da sogra. Desenrou-lá as mãos para cima dos clientes. E vou-vos dizer em primeira mão que o Sr. Presidente da Câmara já entrou em contacto com a gente da velha. Está a mandar trazer cá no Natal para fazer na Praça Central um concerto de Natal com as teias de aranha que tem na rata. Para quem não puder vir assistir ao concerto, eu vou mostrar mais ou menos, vou fazer um pequeno preview como são os concertos da velha. Peraíba. O Suita. Peraíba. Música O que é isso? O que é isso?